Incêndio, desespero e morte de animal na zona norte do Recife. Segundo os moradores da comunidade Alto Jardim Esperança, o fogo teria começado em um fio de alta tensão e atingiu uma casa. Foi uma noite de muita correria na comunidade. Um cachorrinho encostou em um fio que tinha rompido e morreu por conta de uma descarga elétrica. Veja aí. Eram oito da noite quando as pessoas levaram um susto ao escutar um forte barulho e em seguida ver o fogo no fio deste poste, que fica em um terreno localizado na rua Alto Jardim Progresso, no bairro de Nova Descoberta, na zona norte do Recife. E ainda tem fio além. Então, assim, eu comecei a flutuar um fio forte, que é um fio desse na minha água. Não sei. Este gari estava em casa, quando o incêndio começou. Quando eu menos esperava foi aquele pipoco bem forte, aquele estrondo, e quando eu vi foi aquele fogaréu. Puxamento, a rede que rompeu aqui ao lado da minha casa, foi muito fogo aqui no terreno, foi um desespero total, um pânico total. Eu corri com a família, deixei tudo aberto e corri. A vizinha também, passada a vizinha, correu todo mundo, porque a corrente é muito forte. A gente com medo que atingisse a casa da gente, muito fogo no terreno, e teve que sair no desespero. Por causa do fogo que se alastrou rapidamente, houve pânico e muita correria entre os moradores. Todos saíram de casa às pressas. As chamas chegaram até esta parte, e ficaram bem em frente a esta residência. A mulher que estava aqui, infelizmente, não conseguiu sair. Ela ficou presa dentro do local. Por sorte, a moradora não ficou ferida. A atendente, Aureliana, tinha acabado de chegar do trabalho, quando viu a correria. Foi um desespero terrível. Eu ia chegando, quando eu me deparei com fogo, foi uma coisa terrível. Foi todo mundo no pânico, todo mundo levando choque. E, né, aquela coisa, maior agonia, maior loucura. Esta jovem acabou se machucando, porque pulou o muro para correr do fogo. Ela sofreu uma luxação no tornozelo, foi socorrida para a UPA, e recebeu alta ainda na noite de ontem. A jovem chegou aqui, ainda sentindo muita dor. Este pedreiro saiu de casa com o cachorro para olhar a movimentação. Branquinho acabou encostando em um fio que havia se rompido e sofreu uma descarga elétrica. O cão, que tinha dois anos, não resistiu e morreu no local. Aí eu fiquei ali em cima olhando, a turma sentiu que o fio tinha atorado aqui de alta tensão. Aí está pegando fogo. Aí eu fiquei parado ali, o cachorro passou direto. Quando o cachorro chegou lá na frente, ele começou a pular, a bater e gritar. Aí eu digo, a turma está dando choque aí no chão. Aí eu fiquei olhando, ele ficou batendo e de repente morreu. É até uma, podia ser uma criança que estivesse passando ali, né? Através dele levando choque, as pessoas que estavam perto viram que ele estava levando choque e correu, né? Então ele morreu e salvou, pode ter salvado alguém também, né? O Moke mandou uma equipe de prontidão ao local e promoveu a manutenção necessária na rede elétrica. O Moke mandou uma equipe de prontidão ao local e transformou a manutenção necessária. Obrigado.